Esse é o Acápsula e nós vamos falar agora do passeio do Milley na Europa, que continuou, tá? O Milley esteve lá em Madri, na Espanha, né? Encontrou lá com o Herta de Soto, recebeu a medalha lá do prêmio Juan de Mariana e coisa e tal. Muito legal a viagem do Milley, chamou muita atenção e ele continuou a viagem. Foi para a Alemanha e depois para a República Tcheca, com muito sucesso também. Vamos acompanhar os passos aqui, porque lá na Alemanha ele ganhou o prêmio Hayek, né? Hayek é um outro economista libertário, Hayek infelizmente falecido em 1992, né? Que morava ali na Alemanha e tem um instituto dele lá na Alemanha também. E o Milley também ganhou um prêmio. Então, pô, faz todo o sentido do mundo, né? Eu também concordo que esses institutos libertários todos têm que premiar o Milley. Muito bacana a visita dele, o sucesso que ele está fazendo, levando a ideia do anarcocapitalismo no mundo todo. Não preciso dizer para você que o pessoal aqui na América Latina está rangendo os dentes, né? Porque o sucesso do Milley expõe o fracasso desses regimes socialistas de merda da América Latina, né? Essa notícia foi sugerida por se respirar o Haddad vai taxar, amo mulheres japas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, alguns dias atrás a gente falou sobre o Milley lá na Espanha, fez um sucesso danado, só se falava disso na Espanha. E o pessoal na Argentina, um puto com isso, né? A oposição na Argentina, lá os kirchneristas, lá os peronistas, putos com isso, porque, né? O Milley está tendo um destaque internacional muito maior do que qualquer um deles. Uma das coisas que eles falaram é, ah, mas lá na Alemanha ninguém vai nem receber. Na Espanha ele está sendo recebido porque é espanhol, o pessoal que fala espanhol, coisa e tal. Lá na Europa ninguém vai querer saber dele, né? O Olaf Scholz foi lá, reconhece, foi lá, recebeu o Milley, falou com o Milley e coisa e tal. E não só isso, ele foi também na Tchequia, também, aqui. Ele foi lá na Alemanha justamente receber o prêmio, a medalha Hayek, lá no Instituto Hayek, lá na Alemanha, né? Vamos ver aqui o pessoal comemorando a chegada do Milley. Quem está cantando são alemães, meu amigo. Não é espanhol, não é falante de espanhol, não, né? É alemão cantando aqui, mas libertado, todo mundo sabe o que é libertado, né? Não precisa nem traduzir, né? E depois de receber a medalha Hayek lá no Instituto, ele foi se encontrar com o Olaf Scholz, o pessoal dizendo que não, que ninguém vai fazer isso, ninguém quer encontrar com o Milley, porque o Milley é muito radical e não sei o que é lá. O Olaf Scholz, vocês sabem, é socialista, né? Mas é o que eu falo pra vocês, né? O Milley, ele está transcendendo esse negócio justamente porque ele está mostrando um rosto da América Latina que o pessoal lá não está acostumado a ver. O rosto do liberalismo econômico da América Latina, né? É a grande novidade, a América Latina sempre foi um socialistão isso aqui, sempre foi uma União Soviética essa porcaria aqui. E agora pela primeira vez você tem um cara, um político de destaque que prega libertarianismo, anarcocapitalismo, né? Enfim, chamou muita atenção aqui, o pessoal dizendo aqui, ah, ninguém vai receber o Milley na Alemanha e coisa e tal, a Página 12 falou que é um jornal de oposição, a CS5N, que é um outro jornal de coisa lá e coisa e tal, e tal, o Milley lá na Alemanha sendo recebido pelo Scholz. Aí depois disso, dali da Alemanha, ele... Ah, e uma coisa importante no encontro dele na Alemanha, o Scholz e o Milley pediram a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia. Olha que coisa bacana, né? O que eu falo pra vocês, esse acordo seria muito bom, tanto pro Mercosul quanto pra União Europeia. Eu acho que não vai sair, mas não por conta do Olaf Scholz, nem por conta de ninguém aqui no Brasil, né? O problema todo é a França, são os agricultores franceses que têm uma resistência muito grande e o Macron, muito fraco lá na França, não vai ceder a esses agricultores. Talvez até depois da eleição de 2027, trocando o presidente da França, talvez a coisa mude de figura, né? Enfim, mas tomara que consiga, tomara que o acordo da União Mercosul-Europa seria bom pros dois lados, né? Pras empresas brasileiras seria ruim, por quê? Porque tem muita tecnologia que viria da Europa, muito mais barata aqui pro Brasil. Da mesma forma, pros agricultores europeus seria muito ruim, porque, sinceramente, não tem como competir com a agricultura brasileira, o preço é muito mais barato. Mas, o importante é, é ruim pro industrial brasileiro, é ruim pro agricultor europeu. Mas pro povo brasileiro, pro povo sul-americano e pro povo europeu, de forma geral, é muito bom. Vai ter alimento mais barato na Europa. Vai ter máquinas e equipamentos e carros e coisas mais baratas aqui no Brasil. Então, ótimo pra todo mundo, né? No final das contas, todo mundo ganha, né? Depois disso, o Milley foi pra República Tcheca, né? Pra Tchèquia. E se encontrou lá no Castelo de Praga com o Petri. Petri Pavel, que é o presidente, o primeiro-ministro lá da Tchèquia, né? Muito bacana também, mais uma vez, aqui o Milley sendo recebido lá na Europa. Muito legal a situação, ele se encontrando aqui. Depois tem a imagem, acho que tá mais aqui, não, tá mais aqui, ó. Ele se encontrando lá no Castelo, assinando vários acordos lá com o pessoal, né? Aí o pessoal fez também uma recepção pra ele lá, um discurso, né? Pra ele fazer um discurso lá na República Tchèquia. E, de novo, botaram a musiquinha do Milley lá, uma música que lá na Argentina o pessoal critica pra caramba essa música do Milley, que consideram brega pra caramba. Mas lá na República Tchèquia o pessoal se amarrou na musiquinha. Vamos ouvir a musiquinha aqui. O pessoal se amarrou na musiquinha do Milley lá, o Milley cantando. Ele era de uma banda lá, tinha uma banda de rock lá na Argentina, né? E daí falou sobre a questão do Bastiar, fez um discurso sobre Bastiar e coisa e tal. Muito legal a história lá. E depois se encontrou novamente com o Pietre, da República Tchèca, assinou alguns acordos aqui, coisa e tal. Enfim, uma recepção muito grande do Milley lá na Europa, né? E aí chega a ser até engraçado o pessoal colocando ali os jornais lá da Tchèquia, né? Falando do Milley e coisa e tal, um monte de imagem do Milley. Não dá pra saber nada do que tá escrito aqui, eu não entendo nada de Tchèco, mas dá pra saber que tá falando do Milley, né? Meio óbvio que tão falando do Milley aqui, coisa e tal. Aqui é mais uma imagem aqui do Milley, né? E aí o pessoal colocando aqui, fenômeno barrial, né? Por que isso? Qual que é esse negócio do fenômeno barrial? Quando o Milley começou a surgir na política lá na Argentina, o pessoal da oposição falando, ah, é um fenômeno de bairro, isso é coisa de bairro, é aqueles políticos que tem um pessoal entusiasmado, mas não vai a lugar nenhum, é um fenômeno de bairro, coisa pequena, né? E agora o Milley tomou pra si esse negócio, né? Falando que, não, é o fenômeno de bairro, tá lá na República Tchèca, todo mundo comemorando o cara, falando um monte de coisa, né? Ou seja, muito legal. Enfim, isso aqui foi depois, aliás, só pra fazer uma correção aqui, que eu errei quando eu fiz o vídeo da visita do Milley, essa moça aqui que tá com o Milley, ela é a prefeita de Madrid, né? Que deu uma medalha pra ele, coisa e tal, então eu tinha me enganado, eu fiz confusão. Foram dois eventos que o Milley foi lá em Madrid, ele foi lá no Instituto Juan de Mariana, recebeu a medalha lá do Huerta de Soto, mas também recebeu uma medalha da prefeitura lá de Madrid, né? Dessa moça aqui, que foi outra coisa, né? Ou seja, fez um monte de encontros por ali, a ponto de deixar o governo Pedro Sanches totalmente chateado com a coisa, né? Esse daqui foi um vídeo que o Pedro Sanches publicou lá na Espanha, eles alteraram a trilha sonora pra fingir que o pessoal tava vaiando o Milley quando ele tava ali na coisa, e ao contrário, o pessoal tava gritando libertad, né? Olha só. O cara falando, não, que deixou essa imagem dele na sacada, né? Sendo vaiado e aplaudido, né? Botaram uma trilha sonora em que ele tava vaiado e aplaudido pelas pessoas, né? Mas o vídeo original não é esse, o som original não é esse, olha só. Da Real Casa de Correos, abucheado e aplaudido. Libertad! 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 Ou seja, tiveram, cara, pra uma emissora de televisão da Espanha ter que editar um vídeo pra tentar jogar a lama no cara, é porque o cara tá em fogo mesmo. E tem toda razão, né? A Argentina registrou inflação zero de alimento pela primeira vez em 30 anos, né? Na última semana, lá na Argentina, o índice de inflação bateu zero em alimento. Até o Lula tá com inveja agora, porque aqui no Brasil a inflação do alimento tá sumindo, né? As medidas do Milley estão fazendo sentido. Quem diria que inflação é causada por imprimir dinheiro, né? Quem imaginaria isso, cara? Olha só que coisa. Todas as vezes que se resolveu o problema da inflação foi da mesma jeito. Com o governo parando de imprimir dinheiro. E no entanto, os socialistas ainda conseguem dizer que não, que tem que imprimir dinheiro, que não interessa, que tem que dar dinheiro pro povo, que tem que imprimir dinheiro. Pois é, Milley tá conseguindo fazer um milagre na Argentina, né? Aí você vai ver, o pessoal que critica o Milley tem usado assim, não porque a inflação no último ano foi duzentos e tantos por cento. É lógico, porque a inflação no último ano, o Milley tá seis meses só no cargo, né? Aí quando você faz do último ano, você pega as inflações lá do ano passado, do regime socialista, do Alberto Fernandes, né? Aí o pessoal brinca aqui, ó. Milley governa por apenas seis meses depois de 12 anos de kirchnerismo. O Milley está destruindo a Argentina, que não sei o que lá, porque a inflação do último ano foi duzentos e noventa e um por cento, não sei o que lá. Era maior ainda na época do Alberto Fernandes. Tá caindo, mas realmente duzentos e noventa e um por cento ainda é muita coisa de inflação, né? Agora, o Lula, no seu segundo ano do terceiro mandato, o presidente anterior, o Lula continua falando do Bolsonaro, porque vai fazer o quê, né? Ele que tá fazendo merda com o governo aqui no Brasil, todo soça faz merda, tem que caçar alguém pra botar a culpa, né? É um absurdo isso. Enfim, foi um grande sucesso a viagem do Milley na Europa, se encontrou com um monte de gente realmente se colocando como um líder latino-americano do livre mercado, a ponto até do New York Post falar isso daqui, ó. Olha, o milagre do Milley está expondo os socialistas, os regimes socialistas que falham dos seus vizinhos, né? É aquele problema que eu falo. Esse é que é o grande problema do pessoal aqui do Brasil, dos socialistas aqui da América Latina, né? Tá ficando óbvio que o problema da América Latina não foi a história. Muita gente fala assim, não porque o Brasil é pobre, porque foi colonizado por Portugal. Foi nada, cara. Pode ter tido algum problema, pode não ter sido ideal a colonização portuguesa? Talvez sim, talvez não. A gente recebeu muita coisa boa dos portugueses também, no final das contas. O fato é, já faz um tempão, galera, a gente já tá aqui, os brasileiros dirigindo o Brasil, já tem 200 anos. O fato da gente ser pobre hoje em dia é culpa nossa mesmo, não tem nada com Portugal. Ah, não, porque o sol incide no hemisfério sul, não sei o que, para com isso. Não tem nada disso, a culpa é nossa mesmo, né? E aí você vê um cara como o Milley fazendo um milagre na Argentina de acabar em cinco meses. Cinco meses, cara. Ele acabou com a inflação na Argentina e aí expõe o socialismo. É o problema que eu falo. E olha só, o problema da América Latina é o mesmo problema da África também. É o socialismo. O pessoal fica com essa ideia de que não que a África é pobre por causa do colonialismo e não sei o que é lá e coisa e tal. Meu amigo, os países da África já são independentes há um tempão. Já tá na mão do pessoal de lá mesmo pra crescer. Depende só do povo. O que falta é a liberdade econômica. Não tem nada a ver. O socialismo é que mata os países, né? E aí o que ele tá falando é isso. O milagre do Milley tá expondo esses vizinhos socialistas aí que falham sempre, né? Tipo o Lula, por exemplo, né? Então é isso daí. Dá-lhe Milley, meu amigo. Anarcocapitalismo é o futuro, meu amigo. Se preparem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.